Tocando a minha viola, que eu contei é bonito Faço minha louvação, saudando São Benedito Faço minha louvação, saudando São Benedito Cada louva que eu faço, eu capricho no escrito Com fé e com devoção, eu canto a São Benedito Com fé e com devoção, eu canto a São Benedito Pelos campos de minha terra, meu canto pegou um grito O direito de igualdade, viva meu São Benedito O direito de igualdade, viva meu São Benedito Louvado seja Jesus, por onde tenho dito Meus caminhos são abertos, com meu São Benedito Meus caminhos são abertos, com meu São Benedito O trem passa lá na linha, é saudoso o seu habito Dando viva ao Cerrado e também a São Benedito Dando viva ao Cerrado e também a São Benedito É na sexta de agosto, onde é maior o agito Todo povo se reúne, louvando São Benedito Todo povo se reúne, louvando São Benedito O povo de minha terra, salda São Benedito Todo povo se reúne, louvando São Benedito Amém